I am not a baby anymore, I am not as innocent as before, I sit in the mirror in my room and I feel stronger in my soul. But I am not so ready for this world, now I see things I do. JB, hoje eu estou olhos nos olhos com um dos fundadores do Instituto Elos, que vem promovendo melhorias pelo mundo inteiro, em especial para a nossa querida Santos. Falo de Rodrigo Rubido. Rodrigo, olha, eu escutei a história que você me contou sobre o Instituto Elos e fiquei assim deslumbrada com esse trabalho maravilhoso. Vocês estão de parabéns. Ah, obrigada, uma alegria. Bom, no início vocês começaram com um pequeno grupo de estudantes de arquitetura. Qual era assim a época que são 17 anos atrás, era o objetivo? O objetivo, isso foi em 95, assim que mais ou menos começou, era extrapolar os limites da faculdade. A gente estava fazendo faculdade, a faculdade era muito interessante, mas a gente tinha uma inquietação de levar o que a gente estava aprendendo ali e de aprender também com casos reais. de ir para a rua, de ir para a cidade, especialmente para os lugares de Santos, que a gente via onde mais precisava de soluções. Perfeito. Não só da arquitetura, mas a arquitetura poderia contribuir também, então a gente queria... Eram sete? Oito? Éramos um grupo de cinco, seis pessoas. Nossa, quem diria. É, isso. E, assim, aí vocês foram se unindo, aumentando o grupo, outras pessoas se interessando. Isso. Houve vários marcos, acredito eu, assim, que deixa com o trabalho de vocês para vocês mesmos. Você me destacaria alguma história que marcou muito o projeto? Acho que tem duas histórias. Uma ainda bem no começo, quando a gente organizou aqui em Santos um encontro nacional de estudantes de arquitetura, isso foi em 95, onde a gente tinha aproximadamente 2 mil estudantes do Brasil inteiro e a gente resolveu que esse encontro ia acontecer na rua. Então a gente esvaziou o mobiliário da faculdade, pegou as pranchetas grandes de projetos, que a gente tem, são as mesas de projetos, espalhou por 10 bairros da cidade e durante uma semana tinha 2 mil estudantes discutindo arquitetura e projetando na rua, estava interagindo com as pessoas, então tinha uma sala de aula montada no Valongo, tinha outra montada no Dique da Vila Gilda, que é na zona noroeste, tinha... esse foi um marco. E o segundo foi o Museu de Pesca, que foi, assim, onde a gente... esse foi uma semana, esse anterior, né? O Museu de Pesca a gente passou 4 anos com o desafio de fazer um projeto e trabalhar para reabrir o museu. Esse foi o maior, eu acho, aqui em Santos. E conseguindo, eu vou colocar imagens no ar, porque é uma diferença brutal. Agora, e uma creche que vocês construíram em 4 dias, vocês, quer dizer, vocês conduziram, porque o trabalho é desenvolvido, quando nas comunidades, pelos próprios moradores da comunidade? Isso, isso, isso. É, esse é o diferencial do nosso trabalho, a gente percebeu que essas comunidades, elas têm um saber próprio, né? Sim. Então, elas têm um conhecimento, elas têm um potencial de transformação também, então que a nossa ajuda não é tanto levar as coisas prontas, mas é dar as mãos para as pessoas que moram ali e construir junto com elas, especialmente respeitando o saber, o potencial deles. Então, essa creche que você falou, foi uma creche construída em palafitas, igual, isso foi na Zona Oeste, eles construíram as casas deles em palafitas. Então, a primeira creche construída foi uma palafita também, porque é o saber que eles têm, assim que eles sabem construir. A gente costuma brincar que a palafita não é um problema viver em palafita, né? Porque você vai para Chiloé, no Chile, é turístico, é uma ilha onde as casas estão todas em palafitas, tem outros lugares na Europa também. Também. Veneza foi construída sob palafitas, hoje tem cimento, é concretado, mas o início de Veneza era palafita. A questão é saneamento, tem outros problemas ali, mas a construção de palafita não tem problema nenhum. Se fosse tudo limpinho, ia ser bonito e podia ser até turístico. É verdade, viu? Agora, você fala em um número enorme de estudantes e entre, vamos supor, vocês já foram, já atingiram outros países com os projetos. Eu tenho aqui Barcelona, Madrid, Roterdã. Amsterdã, Guiné-Bissau, a capital de Guiné-Bissau na África, Harari no Zimbábue, que é a capital do Zimbábue. A gente já trabalha em La Paz, na Bolívia, Oaxaca no México, alguns, vou perder alguns países, Lisboa, em Portugal também. Então, a gente já, isso a nossa equipe viajando, sem contar as pessoas que aprendem com a gente e levam para outros lugares, né? Bárbara. Mas como chegaram esses convites para vocês? É, foi aos poucos. Foi, assim, desses 17, 18 anos quase de trabalho, né? Aos poucos foram chegando. Primeiro chegou uma organização americana que descobriu a gente aqui no Brasil, alguém, boca a boca, foram falando. E por a gente ter uma filosofia de trabalho muito diferenciada, eles vieram conhecer. E aí, essa organização já conectou a gente com outras. Aí já vieram convites para a África, por exemplo, trabalhar no Zimbábue. Não, e o que eu acho interessante é que é somente pelo trabalho, porque vocês, pelo que eu vim acompanhando, vocês não divulgam muito isso. É. Então, é o próprio trabalho de vocês que está chamando mais gente, mais estudantes, mais melhorias. Espetacular. É. A gente aqui em Santos, hoje, tem uma pessoa de comunicação que veio trabalhar com a gente com a missão de promover mais o Elos, e ela fica inconformada por que que no nosso escritório, que é uma casa no Boqueirão, por que que não tem uma placa, uma longa marca do Elos? Do Elos, exatamente. Realmente não tem. A gente é bem discreto nesse sentido. Aqui em Santos, a gente é famoso nas periferias e desconhecido do lado de cá. É, quando poderia até ter mais parceiros, ter até ajuda, que vocês não têm, que eu sei, né? Agora, vocês costumam usar uma frase muito interessante. Dizer que vocês enxergam abundância onde só se enxerga escassez. Isso. Explica. Bom, isso é o tradicional no trabalho social, né? A gente foi educado a ver os problemas, o que falta, né? A falta, falta educação, falta saúde, falta um monte de coisa. A gente inverteu isso. A gente falou, vamos ver o que que existe de fato, não o que falta. Perfeito. Então, e a gente começa a perceber que as pessoas, elas podem não ter a educação toda que a gente teve, mas eles têm uma educação também, né? Por exemplo, tem os valores comunitários, nesse lugar que a gente chama de favela, são muito mais desenvolvidos do que na cidade que a gente vive. Assim, na cidade formal, no prédio onde eu moro, a gente mal conhece os vizinhos. Lá na favela, não. As pessoas não só se conhecem, como se dão bom dia, boa tarde, se ajudam se acontece alguma coisa, né? Nossa, nem me fala. Muito mais união. E eles têm talentos, eles têm carpinteiros, têm marceneiros, têm costureiras, eles têm uma série de potenciais. Então, isso é ver abundância, assim. É ver o que existe ali de bom. E transformar no melhor. E utilizar o próprio potencial deles para transformar os sonhos deles em realidade. Então, no final do processo, não é essa coisa que eu sou o salvador, que eu dei algo para eles e salvei a vida deles. É que eles perceberem que eles têm um potencial para mudar a vida deles. Então, isso, na nossa visão, tem uma tendência a dar certo mais a longo prazo. Porque eles tomam gosto por isso, né? E sai dessa situação de dependência, de que sempre precisa de alguém de fora para poder ajudar. E com melhorias de vida incríveis, né? Claro. Agora, assim, quando vocês chegam a uma comunidade, quais são as maiores carências que eles reclamam? Assim, são várias, né? A gente procura fugir desse discurso das carências. Mas elas, o que a gente percebe de principal, é porque a gente tem esse olhar para a abundância, né? Porque a gente fofoja um pouco de ouvir a pesquisa. Por isso que eu perguntei agora. Então, a gente, em vez de falar das carências, a gente fala dos sonhos. Quais os sonhos que vocês têm? E aí, o que vem de principal desses sonhos é o cuidado com a infância. Isso é muito interessante, porque a gente está aí há 17 anos entrando em comunidades, em Santos, muitas, em Brasil e mundo afora, sempre com uma pergunta. Qual é o sonho mais importante que vocês têm? O que vocês mais prezam? E sempre a resposta vem, assim, alguma coisa relacionada com a criança. Então, uma praça para a criança, uma creche para a criança, uma escola. É sempre ações. Primeiro, essa é a prioridade número um. Depois vem, eu acho que número dois, talvez eu diria, atividades de geração de renda. Perfeito. Então, essas próprias comunidades, elas mesmas têm a noção que elas precisam gerar a sua renda. Elas não querem ficar numa situação de dependência, né? Elas querem poder ter mais autonomia. Então, a geração de renda é algo também fundamental. Fundamental, né? Agora, eu digo assim para você, em toda comunidade existem as lideranças do bem. Claro. Vocês, como vocês identificam? É feeling, já é prática? É, assim, uma primeira percepção, assim, é que a grande maioria das pessoas em toda comunidade são pessoas do bem, são pessoas que trabalham, são pessoas que querem fazer coisas boas. A gente, infelizmente, fico feliz de estar aqui na TV, porque infelizmente a gente vê que a mídia se dedica muito mais a mostrar os problemas desses lugares, né? Verdade. Então, essas comunidades que a gente visita, elas só frequentam a mídia quando tem algum problema. Frequentam porque pelo tráfico, porque, enfim, foram encontrar um cativeiro lá, porque foi o assaltante. Só sai, ou a criança está abandonada, só sai os problemas deles na mídia, né? Sim. Mas, na verdade, você indo lá e se dando trabalho de conhecer as pessoas, você vê que a maioria das pessoas são trabalhadoras, elas querem o bem, fazem o bem, cuidam umas das outras também. Claro que tem as pessoas que também estão se dedicando a atividades ilícitas, coisas não tão boas. Ou que não são líderes, como eu perguntei. Exatamente. Mas, é, tem sua liderança dentro do seu ambiente, mas a gente procura, a gente fala pessoas que têm uma biografia na comunidade de apoio à comunidade. Então, líder para a gente não é necessariamente o presidente da associação. Ele pode ser também um líder ou a presidente se for uma mulher. Mas a gente procura, especialmente, pessoas que têm uma biografia. Então, às vezes, é uma senhora que sempre cuidou das crianças dos vizinhos. Ou é um senhor que constrói e sempre ajudou todo mundo a construir suas casas. São as pessoas que são respeitadas, porque elas, ao longo da vida delas, elas sempre apoiaram a comunidade de alguma maneira e de forma desinteressada, normalmente. Sim. Essa é a nossa visão de liderança. Você vê, ainda existe muita gente boa nesse mundo. Existe. Nossa, tem cada história. É, imagino. Agora, assim, a burocracia, você tem atrapalhado alguma coisa na execução de todos esses projetos maravilhosos que vocês têm? Atrapalhado, eu não sei se... Você se defronta com muita burocracia? Algumas coisas, sim. O Elas, agora, a gente está aprovando um projeto para construir uma sede aqui nos morros. É todo um processo de aprovação burocrática. A gente vê como que tudo acontece na cidade rapidamente. Com outras pessoas, a gente tem que, como a gente faz tudo certinho, né? Então, o processo é bem... normalmente é mais longo. Mas, no trabalho social, em geral, todo mundo quer apoiar, né? Mesmo o governo, também tem... a gente tem, historicamente, o governo se interessando de apoiar. O que a gente acha é que poderia ter mais apoio, né? Poderia ter mais envolvimento, né? Porque o desafio não é pequeno, né? É grande. Eu acho que a gente deveria levar mais a sério e colocar mais empenho nisso, né? Eu também acho... Essa é uma das razões pelas quais eu quis entrevistá-lo. para que o projeto se torne conhecido e para chamar atenção também da nossa sociedade, da importância dele, da importância da ajuda, né? Claro. Porque isso pode vingar mais ainda. É, é... Vocês podem promover muito mais melhorias das que já vêm sendo feitas. Santos é uma cidade que, se a gente for comparar com as cidades da região, que a questão social é muito pequena, comparado com os desafios que tem Cubatão, que tem São Vicente ou que tem Guarujá, né? Santos tem muito pouco. O número de favelas em Santos é muito pequeno. Entendi. Eu acho que o Santista, o governo deveria se propor, assim, vamos resolver essa situação. Porque para Santos não falta muito, né? Que coisa. Então, se a sociedade ser, não só o governo, mas como a sociedade Santista se engajasse mais, eu tenho certeza que Santos já é uma cidade incrível, né? Está aí sendo eleita vários anos das melhores cidades para a CNB, né? Mas, certamente, ela poderia ser muito melhor. Será ainda. E mais justa para todo mundo também. O nosso horário está chegando no finalzinho, mas eu queria perguntar para você. Como vocês conseguem entrar nessas comunidades consideradas perigosas? Como vocês cativam as pessoas? Tem dificuldade? Então, normalmente não tem. Acho que o segredo é ser transparente, verdadeiro, e falar com pessoas respeitadas, como eu falei, né? Então, são lugares perigosos, tem o seu perigo, mas na hora, na medida em que... Eu soube que há lugares sem querer interromper você que nem a polícia gosta de entrar e vocês acabam. É, esse é o diferencial. É porque como a gente tem uma postura muito respeitosa, né? E como já as comunidades já conhecem o nosso trabalho, então, normalmente, acontece isso. Tem lugares que para a polícia é perigoso, para a prefeitura, muitas vezes, tem receio de entrar, mas a gente entra porque já tem um respeito conquistado, né? Então, mesmo... Através das outras comunidades que vocês já prestaram serviço. Mesmo as pessoas que estão em atividades ilícitas, vamos dizer assim, né? Normalmente, respeitam o trabalho que é bem feito, que é feito de forma transparente, verdadeira, né? Sim, dúvida. É um pouco diferente, é um político que entra lá, aí os políticos normalmente fazem... Acabam tendo que fazer acordo com esse... A gente normalmente não faz isso, tem por princípio não ter que fazer nenhum tipo de acordo que a gente não esteja eticamente à vontade de fazer, né? Isso mesmo. A gente entra pela transparência, pela verdade mesmo, né? Isso mesmo. Rodrigo, não é possível falar sobre o Instituto Helens sem tocar no Guerreiros Sem Armas, que é um projeto maravilhoso que vocês têm e vêm desenvolvendo. Então, eu quero convidá-lo a ficar comigo para mais um programa, para aí nós falarmos sobre o Guerreiros Sem Armas, perfeito? Maravilha, ótimo. E eu vou deixar no ar, para quem quiser participar desse projeto, nós vamos deixar o endereço da sede, o contato... O link, talvez, também para o site. O link, perfeito, tá? Que bom que você pode ficar. Muito obrigada pela sua presença. E semana que vem nós continuamos, tá? JB, eu acabo de conversar neste programa com o Rodrigo Rubido, que faz esse trabalho maravilhoso pelo Instituto Helens, juntamente com seus parceiros, arquitetos, estudantes. E eu convidei para ficar mais um pouquinho comigo semana que vem. E nós voltamos com o Rodrigo Rubido. E para todos que ficaram conosco até agora e para você, um beijo e até o próximo. E para todos que ficaram conosco até agora e para você, um beijo e até o próximo.